É sucesso, é mano DJ DJ Vinícius, a sensação da estância O que fez você acabar comigo e me deixar aqui só Se sempre prometeu que nunca ia me deixar Te entreguei meu coração até passei a te amar Me fez acreditar em tudo e até confiar Eu choro com a saudade e penso em você só Tudo faz lembrar a gente, meu coração deu nó Não aguento minha mente te desejando em mim E agora o que eu vou fazer você não vai mais me querer Mais me querer Não vai mais me querer Muitas vezes eu chorei, me peguei pensando em ti Mas quando eu imaginava que sigo ao fim Resolvi dar a vontade por cima Quero ser mais eu e fiz a minha escolha Já que é isso que estou Eu choro com a saudade e penso em você só Tudo faz lembrar a gente, meu coração deu nó Não aguento minha mente te desejando em mim E agora o que eu vou fazer você não vai mais me querer Mais me querer Mais me querer Mais me querer